Fala agora de negócios aqui no Jornal da Manhã, seguindo, claro, acompanhando as reações das maiores empresas do mundo na guerra da Ucrânia. Nessa terça-feira, uma série de companhias gigantes fizeram anúncios importantes. Nosso comentarista de business, Bruno Meyer, bem-vindo, bom comecinho de quarta-feira pra você. O que disseram? Bom dia, Adriana, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. A gente está acompanhando, principalmente desde segunda-feira, as empresas globais que estão, de certa forma, reagindo e retaliando essa invasão da Rússia na Ucrânia. Nesta terça-feira, praticamente houve uma debandada e tivemos algumas das maiores empresas do planeta promovendo retaliações à Rússia. Eu cito nomes como Nike, Ford e Apple, que anunciaram que suspenderam a compra e venda de produtos em território russo. As decisões das companhias têm forte impacto sobre os consumidores locais, os consumidores russos, porque são marcas que estão diretamente ligadas ao desejo do consumidor. E aqui eu chamo a atenção para a empresa que é ao lado da Microsoft, a mais valiosa do mundo, e que foi concebida, está na essência dela, para criar produtos que as pessoas nem sabem que vão desejar e usar, como é o caso da Apple. A Apple iniciou boicote à Rússia e interrompeu negócios com o país. Na prática, estão proibidas as vendas de iPhones, iPads, MacBooks e todos os produtos da companhia. Além disso, vendas nas lojas de aplicativos da Rússia foram suspensas, além de serviços financeiros como o Apple Pay. Aplicativos dos veículos russos de mídia, por exemplo, o RT News e o Sputnik News, não poderão mais ser acessados por usuários de fora da Rússia. Ou seja, a gente está falando de uma das empresas mais valiosas do planeta, que anunciou nesta terça-feira interrupções de negócios com a Rússia. E junto com a interrupção, a Apple trouxe algum anúncio com relação às justificativas? Teve, teve anúncio sim. A criadora do iPhone justificou que a medida tem como objetivo a paz e que está ao lado de todas as pessoas que sofrem com a violência. Diz a empresa, abre aspas, nós apoiamos os esforços humanitários, dando ajuda à crise de refugiados, que se desenrola e fazendo o que podemos para apoiar nossas equipes na região. Iremos continuar avaliando a situação e estamos em contato com governos relevantes sobre as ações que estamos tomando, fecha aspas. Adriana, a Apple é a primeira gigante americana de tecnologia a repassar sanções à Rússia em seus produtos. A gente teve outras empresas de tecnologia, como Google, Twitter, a Meta, que é a dona do Facebook, que chegaram a anunciar a remoção de conteúdos ligados às mídias estatais russas. O Google, por exemplo, nesta terça-feira, afirmou que retirou conteúdos da emissora estatal RT de sua ferramenta de notícias. O Facebook anunciou que o Instagram também não vai veicular conteúdos provenientes das estatais russas. O bloqueio é uma forma de banir a desinformação dos aliados de Vladimir Putin e, claro, retaliar a invasão da Rússia. Adriana, a gente vai seguir acompanhando, desde segunda-feira, ao longo da programação da Jovem Pan News, as reações de empresas globais. E a gente sempre está falando de diferentes setores, do setor automobilístico ao setor de petróleo, por exemplo. Afinal, houve uma demandada desde segunda-feira entre as grandes petroleiras da BP, no domingo, a inglesa, a britânica BP, a Shell. A Shell, ontem foi a Equinol. Só a Shell, por exemplo, informou que está de saída da Gazprom, estatal de energia da Rússia, com participações de ativos que somavam até o fim de 2021 a 3 bilhões de dólares. Nas últimas horas, nós vimos a reação das empresas de tecnologia como Apple, Google e Netflix. Vou repetir, algumas das empresas mais valiosas do planeta, que decidem ir contra. A Netflix, por exemplo, decidiu ir contra uma determinação do governo rússio de não permitir mais a transmissão de 20 canais de TV estatais em seu catálogo, como, por exemplo, o Channel One, que é um dos principais veículos de mídia aliados a Vladimir Putin. Vamos repetindo, a gente segue acompanhando ao longo da programação da Jovem Pan News, porque isso é uma coisa recente. A guerra, como você bem falou, faz uma semana. Mas as reações de empresas globais, empresas que têm acesso ao planeta todo, elas estão reagindo, na verdade, desde segunda-feira. Ontem, a gente teve uma debandada aí das maiores e a gente acredita que vão seguir de diferentes setores, tendo retaliações aí, sanções contra a Rússia. Diversos países se posicionando com relação à guerra e agora grandes empresas também, né, como a Apple. Valeu, Bruno Mera, até mais tarde um pouquinho aqui hoje ainda na Pan. Até.